Antes de você ganhar 10 mil reais por mês, é preciso você fazer uma coisa, algumas coisas, né? Mas tem uma coisa específica que talvez você não esteja presente e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Então vamos lá, continuando aqui com o meu objetivo de ajudar você a fazer pelo menos 10 mil reais por mês nesse ano de 2021. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma coisa que você talvez não esteja tão presente, mas que você precisa, antes de ganhar os 10 mil, que você precisa estar alinhado com isso, tá? Só antes disso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para o workshop do Desbloqueio aos 10 mil. Nesse workshop eu vou compartilhar com você como que você literalmente destrava a sua mente para fazer pelo menos 10 mil reais por mês nesse ano de 2021. Eu vou explicar para você não só com relação à mentalidade, mas a gente vai conversar sobre algumas coisas, inclusive sobre esse assunto que eu vou conversar nesse vídeo com você. A gente vai conversar sobre isso lá também, que é sobre educação financeira, coisa do tipo. Vou compartilhar com você formas práticas, pode ser que você fale assim, nossa, eu queria ganhar 10 mil reais por mês, mas eu não tenho ideia. Eu vou compartilhar isso com você também, algumas ideias nesse workshop. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, o primeiro link aqui é online, é de graça, dos dias 11 a 15 de janeiro. Vamos lá então, isso não é muito intuitivo, não é muito intuitivo, mas para você ganhar 10 mil reais, antes de você ganhar 10 mil reais por mês, você precisa conseguir viver com menos de 10 mil reais. Você precisa, vamos lá, você precisa lidar bem com o valor que você ganha atualmente. Você precisa lidar bem com o valor que você ganha atualmente. E quando eu falo lidar bem, é, você precisa conseguir viver, você precisa conseguir administrar bem o valor que você recebe hoje. O que a gente imagina, na maioria das vezes, né? Se eu, ah, eu estou passando por uma situação financeira difícil, imagina, eu preciso ganhar mais. E óbvio, ganhar mais é maravilhoso. Só que, se você não sabe administrar o quanto você ganha hoje, se você ganhar mais, você vai continuar passando aperto. Por exemplo, se você passa aperto hoje com 2 mil reais por mês, vai por mim. A chance de você passar aperto com 10 mil reais é grande. É grande. Se você não souber como administrar o dinheiro. Porque, assim, olha, isso, como a gente, falando aquele português mais chulo e simples possível, é batata isso aqui que eu estou te falando, tá? Se você não tiver a cabeça legal com relação a isso, aí tanto nas questões, né, de merecimento e tudo mais, mas também na questão de administração, é muito comum isso. À medida que você vai ganhando mais, você também vai gastando mais. Coisa mais comum que existe. Então, pô, comecei a ganhar um pouco mais, aí já vou trocar de carro, já vou mudar para uma casa melhor, já vou... E não que seja errado isso, tá? Mas é uma coisa que tem que ser pensada, planejada. Tem que estar na ponta do lápis isso, tá? Tem que estar na ponta do lápis. Se você simplesmente for aumentando, né, de uma forma desorganizada, sem pensar o seu custo de vida, você vai passar perto com 3 mil, com 10 mil, com 50 mil, tá? Tem... Ah, Fabrício, não é possível. Tem pessoas que ganham 50 mil por mês. Jogadores de futebol. O que mais tem é cara que ganhou a vida inteira e 100 mil reais por mês e hoje não tem nada, tá? Por quê? Porque não sabia administrar o dinheiro, não conseguia viver com aquele... Se deslumbrou, vamos dizer, se deslumbrou, tá? Então, se você hoje ganha um salário mínimo ou 2 mil ou 3 mil, seja lá o que for, você precisa aprender a se organizar com esse dinheiro, tá? Por exemplo, aí eu te pergunto assim, olha, você sabe para onde vai o seu dinheiro hoje em dia? Você sabe para onde vai? Então, vamos imaginar que você ganha 3 mil. Você sabe para onde vai os seus 3 mil? Detaladamente. Não falo centavo por centavo, não. Mas você só fala, olha, tanto vai para isso, tanto vai para aquilo, tanto... Ou acontece com você de chegar no final do mês e você fala, nossa, meu Deus, cadê o dinheiro? Para onde que foi? E você imaginar e falar, nossa, eu nem sei para onde foi. Se isso acontece com você, é porque você não sabe administrar. E, de novo, se você não sabe administrar 2, 3 ou 1 mil, você não vai conseguir administrar 10 mil. E se você não consegue administrar, possivelmente você não vai ganhar esse valor. Então, saber administrar o dinheiro é bem importante. Nesse workshop que eu estou te convidando para participar, a gente vai conversar sobre isso, tá? Sobre a administração do dinheiro, de forma simples. Eu estou dizendo, não é para ficar, sabe, contando centavinhos ali, aí eu vou comprar, eu vou deixar de comprar esse sabonete aqui de 2 reais e comprar esse de 1,80. Não é isso, não é isso, tá? Mas, basicamente, o princípio é você saber para onde vai o seu dinheiro, tá? Isso é muito importante, vai por mim. Se você não consegue administrar 1 mil, 2 mil, 3 mil, você não vai conseguir administrar 10 mil. E, se você não consegue administrar, é bem possível que você não consiga chegar lá também, tá? Então, fica aí a dica. Se você fez sentido essa conversa, deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você está pensando. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no workshop do Desbloqueio aos 10 mil, dia 11 a 15 de janeiro. Tem o link para você se cadastrar gratuitamente aqui abaixo. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.